Oi pessoal, hoje eu vou levar você comigo ao supermercado para fazer compras para você aprender vocabulário útil relacionado ao supermercado vocabulário de comida e outras coisas que nós compramos no supermercado Vem comigo! Esses são o que nós chamamos de carrinhos, tem esse carrinho para as cestas e o carrinho maior, que é o tradicional, eu gosto de usar esse daqui que eu uso com as cestinhas Vamos lá! Eu sempre gosto de começar fazendo compras na região de produtos frescos, frutas, legumes e nesse mercado eles têm uma seleção muito boa de produtos orgânicos, vamos dar uma olhada! Aqui nós temos a região de saladas verdes, folhas verdes, rúcula, estinafre, aí tem mix de saladas e você pode selecionar, pegar o quanto você quiser, eu sempre trago os saquinhos de casa porque eu não gosto de usar sacos plásticos, então eu trago esses saquinhos de tecido para comprar essas coisas soltas E aqui também tem uma seleção muito legal de fogumelos e eu vou levar alguns desses fogumelos brancos que são os meus favoritos para fazer um risoto mais tarde que eu acho que vocês nextes! E se chama-se alface, alface. Somatinho. Eu gosto muito dessa região porque você pode comprar muitas coisas a granel, então você não precisa comprar em embalagens de plástico. Você pode trazer o seu próprio saquinho e levar a quantidade que você quiser. Tem uma grande variação de feijões, arroz, aveia e castanhas e muitas outras coisas. Eu vou levar um pouquinho de aveia hoje. Eu vou levar um pouquinho de aveia hoje. Agora eu vou pegar um pouco de café em grão. Eu gosto de comprar o café em grão e moer em casa. Nós chamamos isso de corredor. Todo supermercado tem vários corredores e cada corredor tem um tipo diferente de produto. Vamos dar uma olhada agora na posição de cosméticos. Eu acho que eu preciso comprar shampoo e pasta de dente. Eu gosto muito dessas marcas de pastas de dente porque elas são mais naturais. Nós chamamos isso de pasta de dente. E o que você usa para escovar os dentes é a escova de dente. Eu gosto muito dessa pasta de dente. Ela é feita com sal. É muito interessante. Eu gosto. Tem sabor gostoso. Aqui é a sessão de shampoo e condicionador. Ultimamente eu tenho usado esse shampoo que é em barra e a embalagem é totalmente sem plástico. Eu estou tentando diminuir o uso de plástico. É muito difícil, mas eu estou dando um passo de cada vez. Esse shampoo é super gostoso, super bom, fácil de usar. E tem o condicionador também. Shampoo e condicionador em barra. Um outro paradigma, gente. Então esse corredor tem produtos de limpeza, para limpeza da casa, produtos para banheiro. E do outro lado tem a sessão de vitaminas. Tem bastante variedade de vitaminas. Aqui atrás de mim tem os produtos de limpeza, produtos para lavar louça, lavar roupa. Nós chamamos produtos de lavar louça detergente. Então isso é um detergente para lavar louça. E também os produtos para lavar roupa, nós temos o sabão. Sabão em pó, sabão em líquido. E amaciante, amaciante para lavar roupa. Sobre o detergente, eu tenho usado ultimamente esse daqui, que é um detergente para lavar louça. Um detergente em barra, porque eu estou tentando evitar usar plástico. Ele é super bom, eu recomendo. E isso chama-se papel higiênico. Papel higiênico. E isso chama-se papel toalha. Aqui nessas prateleiras temos os iogurtes e outros produtos similares. Molho de tomate. Spaghetti. Bom, acho que eu já comprei tudo o que eu precisava hoje. Então agora eu vou parar fila e vou pagar pelos meus produtos. O lugar onde você espera uma pessoa atrás da outra chama-se fila. Hoje o mercado está meio vazio, então praticamente não tem fila. E o lugar onde você paga pelos produtos chama-se caixa. Então eu vou passar agora pelo caixa para pagar pelos meus produtos. E aí E aí E aí E aí Quando você está no caixa, geralmente ele vai te perguntar se você quer pagar com cartão ou com dinheiro. No Brasil, eles perguntam se você quer pagar com débito ou crédito. Se você diz cartão, você pode pagar com débito ou crédito. Quer dizer cartão de débito ou cartão de crédito. Muito bem, pessoal. É isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso passeio pelo supermercado. E eu gostaria de saber quais outras coisas você compra no supermercado normalmente. Vamos praticar vocabulário em português. Pesquise palavras e deixe um comentário abaixo deste vídeo me dizendo quais outras coisas você compra no supermercado. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima. Tchau, tchau.